Oi, 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 beija, me beija, me beija, me beija agora! Quero você, quero ficar Eu e você até a festa acabar Tem tudo a ver Deixa rolar O coração fazer Tum, tum, tata, tá Beijo no frio, beijo no calor Beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, beijando em sabor Todo jeito rola Beijo saquinho, beijo molhado Beijo gostoso, apaixonado Beijo semimigo, beijo colado Beijo que cola Oi, 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 Oi Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo, beijo que fala Eu quero você, quero ficar, eu e você, até a festa acabar Tem tudo a ver, deixa rolar, o coração fazer tum-tum-tá-tá-tá Beijo no frio, beijo no calor, beijo de língua, beijo de amor Beijo roubado, tem mais sabor, tudo sempre rola Beijo sequinho, beijo molhado, beijo gostoso, apaixonado Beijo selinho, beijo colado, beijo que fala Beijo, me beijo, me beijo, me beijo, me beijo, me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo, me beijo Por que você não me beija agora? Chega pra cá, tá chegando a hora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo, me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Me beijo agora Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Beijo que cola Beijo, me beijo, me beijo, me beijo Tchau, tchau.